A polêmica da obrigatoriedade do voto é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é da TVUVA, Universidade Veiga de Almeida, com estudantes de jornalismo. Às vósperas de mais uma eleição, vamos falar de um tema recorrente na vida dos brasileiros, a obrigatoriedade do voto. Eu sou obrigado. É porque eu acho importante. É porque eu tenho que exercer o meu papel de cidadão, não é? Votar é um exercício de cidadania e a maneira mais eficiente e popular. Mas afinal, se o voto é um direito, por que ele soa como dever? Eu acho que o voto não deveria ser universal, não deveria ser obrigatório. O voto é um direito que a pessoa tem. Se é um direito, eu não posso ser obrigado a votar. Não sei se nosso... Aqui eu tenho dúvidas pessoais de que se nós, brasileiros, estaríamos preparados para o voto facultativo, que seria o correto. O voto obrigatório não é uma exclusividade do Brasil. Países como França, Argentina, México, Bélgica, Portugal e Austrália também o adotam. Por muito tempo, os brasileiros, sob o regime da censura, tiveram o direito de votar negado. Com a volta da democracia, o dia da eleição obriga quem tem entre 18 e 65 anos a votar. Obrigatoriedade para lá de controvérsia. Se não fosse obrigatório votar, você votaria mesmo assim? Não. Dependendo dos candidatos, sim. A questão que o voto obrigatório, ele talvez, dependendo das condições que ele é apresentado, ele faça com que as pessoas, obrigatoriamente, se consciente da sua própria condição. Se você não deixar, uma parte que se interessa, talvez tome o poder e engula todas as outras que não estão. É bom a gente pensar sobre isso. Todos os jovens, a partir dos 16 anos, já podem votar. Entretanto, até os 18, esse voto não é considerado obrigatório. E o jovem não precisa sequer justificar sua ausência nas eleições. O que cabe é a escola, a universidade, as famílias, a mídia, fazer com que a política e a boa política, a organização política, se torne um elemento da discussão central. Antes de votar, não custa nada pesquisar e conhecer um pouco mais sobre os atuais candidatos. Vote consciente. E aí E aí Tchau, tchau.